Música Pela estar com o teu barato Soca, 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 compressão Soca, 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 compressão Eu cheguei pra fazer sempre na época E hoje eu vou, a conversa, quando eu falava E eu mostro, eu acho que eu vou fazer Foi soca, 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 soca Soca, 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 so Tudo aí, posturado de radinho Na cintura moreninha Tá do lado, sem camisa, de bermuda E aí, mostrou-me a luz Tá pro teu baraco, soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Eu cheguei pra fazer, você vira, vai caminhar Hoje eu vou avançar para a rapa E aí, monstro de arrastar para o teu barco Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 so Itaí Pra me arrastar pro teu barraco Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, você virou pra entender Hoje eu vou bagunçar, jogando a rapa E aí, mostro, me arrasta pro teu rapa Mas saca, 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 saca Toda a vida, postura de radim Na cintura, amor, em mim Tá do lado, sem camisa, de bermuda E aí, mostro, me arrasta pro teu rapa Mas saca, 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 saca Com pressão Soca, saca, 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 saca Com pressão Soca, saca, 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 saca Com pressão Eu cheguei pra fazer Sempre não vai tremer Hoje eu vou bagunçar, jogando a rapa E aí, mostro, me arrasta pro teu rapa Soca, saca, saca, saca Soca, saca, saca, saca Soca, saca, saca Soca, saca, saca Com pressão E aí, mostro, me arrasta pro teu rapa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto